Retorno e me abrigo em Buda, retorno e me abrigo no Dharma, retorno e me abrigo na Sanga. Buda, Dharma e Sanga, as três joias, os três tesouros. Buda, aquele e aquela que acorda, que desperta. Dharma, a lei verdadeira. E Sanga, a comunidade que pratica os ensinamentos de Buda. Uma alegria estar com vocês aqui essa noite. Nós estamos no Face Live. Se por acaso você não tem Facebook ou não consegue abrir, também tem os telefones do ouvinte, 3171-0221. Se quiser falar conosco, eu e Nilo André Cruz, estamos aqui neste momento Zen. E é um momento Zen. É um momento de nós refletirmos sobre o que é o Zen. Zen. Zen não é apenas um estado de bem-estar, é um estado de questionar-se e compreender a si mesmo. É o estudo de si mesmo. É o autoconhecimento para acessar, sabe o quê? A sabedoria perfeita. É o nosso direito e dever de nascença. Nós temos esse direito e esse dever dever de acessar aquilo que é o mais sábio, a compreensão mais profunda de nós mesmos, da vida, da realidade. Então não se conforme com migalhas pequenas quando você tem um banquete à sua disposição. Procure por esse banquete. Ele é seu. É a sua vida. É como você vê o mundo, como você fala, como você se relaciona. Eu vim de um retiro, agora que eu fiz numa cidade do Rio de Janeiro, chamada Mendes, no Centro Marista. E eu fiz junto com o Tiago Leão. Tiago Leão do Instituto Hermógenes. Tiago é neto de professor Hermógenes, que é um dos pioneiros do yoga aqui no Brasil. Foi um homem boníssimo, de um coração extremamente coerente, sábio, que ajudou inúmeras pessoas. Inclusive foi feito um filme sobre ele, de um jovem que era um detento, e que ele recebeu um dos seus livros, que chamava Yoga para Nervosos. E ele começou a praticar yoga na cadeia, e disse que a cela dele virou um ashram, um lugar sagrado, um templo. E ele passou a cuidar de todo mundo, trabalhava em todos os lugares, na cozinha, servia comida, limpava, se tornou um outro ser. Era um homem que foi preso, tinha cometido vários crimes, mas a partir de praticar yoga e ter orientado pelo professor Hermógenes, houve uma grande mudança na sua vida. E é isso que muitas pessoas falam, né? Às vezes até me encontram na rua, e diz, monja, eu ouvi a senhora na Rádio Mundial, eu ouço o seu programa, e como isso tem mudado a minha vida. E é importante, mas mudou do quê? É você que encontrou você. O que eu falo é alguma coisa que você reconhece, porque é seu. Você reconhece a sabedoria, porque ela está em você. É só preciso ativar. É como se você tivesse um computador, e você tem que ligar, e depois tem que clicar, põe o mouse lá no ícone que você quer, e você clica, e aí ele começa a se manifestar. O fundador da minha ordem no Japão dizia que prática é iluminação. E o nosso evento em Mendes foi chamado Yoga de Buda e Yoga de Cristo. Então eu falei sobre Buda, os ensinamentos de Buda, e tanto o Tiago Leão como o Carlos Henrique, que é um outro praticante de yoga, professor de yoga, palestrante, falou sobre Yoga de Cristo. Foi muito bonito, foi muito agradável, e foi muito amoroso. E o que eu achei mais gostoso disso tudo, é que nesses dois dias que ficamos lá, foi pouquinho, de sexta-feira à noite até domingo ao meio-dia, nós ficamos todos muito amorosos, muito gentis, muito respeitosos. Havia uma ternura que nos unia, que foi de uma beleza incrível. E um grupo, um casal que toca, Satyagraha, que é o nome deles, eu acho, se eu não errei na pronúncia, é um casal que toca músicas, ele toca violão, compõe, e ela canta com uma voz dulcíssima, belíssima, e os dois juntos cantaram vários hinos. Hinos para Krishna, hinos cristãos, hinos de várias tradições, músicas feitas para o netinho de alguém, mas todas as músicas eram com esse sentido de ensinamentos. Como é que nós podemos viver esses ensinamentos? Havia três poetas, os poetas leram para nós, alguns leram, outros declamaram, poesias, foi muito bonito. Então foi um encontro muito amoroso, em que eu dei um pouco de meditação, fizemos um pouco de zazen, e falei dos ensinamentos de Buda. Quando vai chegando o Natal, as pessoas se preocupam, não é? E havia um, esse professor, o Carlos Henrique, ele deu um texto de um grande mestre que morava aqui em São Paulo, que chamava Humberto Roden. E este Roden, ele dizia às pessoas que no Natal você tem que acordar o Cristo interior. Me lembrei até daquela música que foi feita, que diz, você tem que acordar o seu Buda interior. Não é bonito? Música moderna, recentemente feita. E a gente fica pensando, você acordou o seu Buda interior? Você acordou o seu Cristo interior? Ou seja, você vive de acordo com os ensinamentos dos quais você se diz adepto ou devoto? Você vive de acordo? Como que Jesus faria nessa circunstância? Como que Jesus receberia essa pessoa? Como ele comeria, andaria, não é? Isso quer dizer, ele está em mim. E não é um personagem distante, que eu me refiro como algo inatingível. E para Buda é a mesma coisa. Como é que você acorda o seu Buda interior? Como é que você faz com que o ser capaz da sabedoria perfeita se manifeste nas suas decisões do dia a dia? Coisa simples. Não parar o carro numa segunda fila que atrapalhe os outros. Respeitar a sinalização, não é? Prestar atenção, não sou só eu que estou no mundo, estamos juntos. Né? Esses dias aqui em São Paulo tem muito trânsito, muitas pessoas que vieram de outras cidades, de outros estados. Às vezes para fazer compras, para visitar parentes. Então o trânsito aumentou muito. E é só ser respeitoso, gente. Gentil. Tira essa pressa exagerada daí e estar presente em cada passo. Pode até fazer com uma certa velocidade, mas estar em presença. Quem não tem presença pode causar acidentes, pode se machucar. Então quando falamos de meditação, de zen, a gente também fala de plena tensão, que no yoga é dharana. E esse dharana, essa plena tensão, leva ao dhyana, dhyana é o zen. Que leva, sabe o quê? A sabedoria. Ao samadhi. A percepção de que você é o todo manifesto. Você não é parte. Ele não está fora de você ou dentro de você. Porque está em cada partícula, em cada molécula, desde o menor lugarzinho, o menor bichinho que possa existir, até o maior espaço. Isso nós chamamos de natureza Buda. E é tempo de despertá-la. Boa noite, Nilo. Boa noite, boa noite a todos. Desde já uma boa semana aqui na Vibe Mundial com momentos em. A Sida Roshi diz que, aqui no Face Live, ela está dizendo, depois que comecei a ver seus vídeos, a cada dia uma transformação. Um ótimo 2020 para todos do seu tempo. Que assim seja para todos. E a Dani, lá de Estrasburgo, também comenta aqui, que prazer poder escutar os ensinamentos de Buda com a sua sabedoria. Obrigada por me ajudar e me inspirar. Que bom. E a Kátia manda saudações gaúchas. Eba, bate. Estamos juntos. Erochi, nessa quinta-feira haverá palestra Zen-Chu. Qual é a programação do tempo nesses últimos dias? Então, haverá palestra da monja Zen-Chu Sensei na quinta-feira, às 20 horas. E nós temos o último Zazen Kai, que é um dia todo de Zazen, no sábado, dia 21, que vai ser das nove e meia da manhã às cinco da tarde. Zazen Kai. Chama Zazen Kai. Kai quer dizer encontro em japonês. Encontro de meditação Zen. Então, começa às nove e meia da manhã, vai até às cinco da tarde. E você pode se inscrever pelo nosso e-mail, zendobrasil, arroba gmail.com. Então, a programação é esta. E a partir, e vai, os cursos apenas que estamos em férias. Teve a formação do curso de introdução ao Zen Budismo na terça-feira passada. Encerramos as aulas. E o curso de Zen Budismo, que é o passo dois, também encerramos as aulas. Então, terças e quartas, não há atividades no templo, sexta já não havia, sábado continua com Zazen de iniciantes às seis da tarde, domingo às onze da manhã. Então, essas atividades continuam. Hoje à noite eu faço leitura de textos clássicos, mas é só para membros do templo. Porque o templo é pequenininho, não cabe todo mundo, e a gente então resolveu fazer só para quem já está praticando. Porque são textos um pouco mais, talvez, mais difíceis, mas nem sempre. Às vezes o iniciante percebe mais do que aquele mais antigo. Mas, de qualquer forma, nós reservamos, não está aberto ao público. E vai até o dia 26. Quando o dia 27 vai começar um treinamento intensivo, que vai ser de 27 de dezembro até 12 de janeiro. E esses ainda têm vagas? Esses ainda têm vagas. Tem que escrever, mandar e-mail também, para ver se pode entrar ou não. A gente pede que seja pessoa que tenha experiência no Zen Budismo. Nós não temos pousada. Então, ninguém pode dormir no templo. Se vem de outros estados, de outras cidades, tem que arrumar onde vai pousar. Porque o templo não dá. E também não vamos poder dar alimentação. Então, vão ser aulas. Vai ter aulas todos os dias. Quem quiser, escreva, que a gente manda a programação direitinho. Vai ter aulas de manhã à tarde, meditação de manhã bem cedinho e meditação à noite. E as pessoas podem participar dessas aulas. Mas, alimentação, a gente não tem condições no momento de fornecer e nem pousada. Mas é um curso que vai estar aberto. Quem quiser, se inscreva, por favor. A data? De 27 de dezembro a 12 de janeiro. E temos o ano novo, que a gente comemora no dia 31 à noite, tocando o sino 108 vezes, fazendo meditação. Começa às 11 horas da noite. Pode chegar um pouquinho antes. Quem vier, traz um prato de comida, para compartilhar depois com todo mundo. De preferência vegetariano, não é obrigado a ser, mas de preferência. E nós não usamos bebida alcoólica no templo. Então, a gente pede que traga sucos ou água, ou se não quiser trazer nada, também não precisa. Pode trazer frutas, pode trazer bolachinho. O que você gosta de comer, mas em vez de pensar que é só para você, pense que pelo menos mais outras duas pessoas podem comer. E assim, se cada um trouxer, vai ter o suficiente para todos. Começamos fazendo zazen, a meditação. Um pouco antes da meia-noite, começamos a tocar o sino. Todos que estão lá vão tocar o sino, uma vez, que é para trazer coisas boas para o ano novo. Vai dar mais de 108. Vai dar um pouco mais, mas o mínimo é 108. Tem que garantir o 108, que seriam 108 portais para a iluminação. Vamos abrir esses portais. E depois disso, nós nos congratulamos. Aí, comemos um macarrãozinho, que chama macarrãozinho, dá continuidade. Então, pensamos nas coisas boas que queremos dar continuidade e comemos um macarrãozinho sem partir. É difícil, tem que chupar. É para não ficar mastigando muito o macarrão, não é quebrar muito as coisas, né? Procurar dar uma continuidade. E logo em seguida, como já é o dia primeiro, isso vai acontecer depois da meia-noite. Então, já é o dia primeiro, a gente faz as cerimônias do dia primeiro do ano. Então, tem umas liturgias, umas leituras de sutras. É longo. Então, eu peço às pessoas que venham, que comam antes de vir, porque a nossa ceia vai estar sendo servida lá para uma e meia da manhã. E as pessoas chegaram lá às dez e meia. Onze e meia, doze e meia, são três horas. Então, é bom comer antes de sair de casa, porque depois, no final, tem a nossa ceia, que a gente fala comensalidade, o compartilhar do pão, compartilhar de tudo que nos faz, que nós trouxemos juntos. Requer inscrição? Requer inscrição, sim. É só escrever lá para o templo e se inscrever, por favor. E a semana que vem, não, esta semana, depois de amanhã, na quarta-feira, tem uma palestra, uma conversa, um bate-papo comigo, gratuito, aqui na Livraria Cultura, que fica no Conjunto Nacional, que em São Paulo, fica na esquina da Avenida Paulista, com a Rua Augusta. Às sete horas da noite, eu vou estar nessa livraria, fazendo um bate-papo sobre o último livro que eu fiz, que se chama Zen, o que aprendi com o silêncio. Então, se vocês quiserem, eu trouxe até um cartãozinho aqui, não sei se vocês podem ver, que é para convite para amanhã. Não precisa de nenhum convite, é só chegar e entrar na livraria. Vai ser na área aberta da livraria, para que todos vocês possam ter conhecimento desse novo livro, e quem sabe, se achar que é conveniente e bom, levar de presente de Natal para alguém. Mas, Roshi, também tem uma espécie de lançamento nesse fim de ano, que poucos têm se falado, que é um box, com três livros seus. Ah, então, não é bonito? A Saraiva pediu, começando com o livro Zempra Distraídos, que foi feito pelo Nilo aqui, esse livrinho, Zempra Distraídos, 108 contos, e a sabedoria da transformação, foram feitos em um box, são os três juntos, numa caixinha, é um tamanho menor do que o livro natural, não é pequenininho, mas é um tamanho menor. Não é pocket, mas é... Não é pocket, mas é entre o pocket e o livro comum. E a livraria Saraiva, que pediu para a editora Planeta, e a Planeta fez, esses boxes estão sendo vendidos. O Nilo até encontrou, porque ele falou, cadê isso? Cadê isso? Ele viu na internet, agora mesmo, antes de começar o programa. E está sendo vendido pela internet, pela Saraiva e para outros lugares. E é bem interessante, porque pode ser um presente bonito de Natal. São três livrinhos, que são livrões, viu? Mas é isso. A Andressa diz aqui que ela é da... Sou uma daquelas que dormem e acordam escutando você. Só tenho a dizer muito obrigado. Eu me alegro muito. Outro dia, uma senhora falou para mim que assiste o programa, ela é da Europa, e que ela assiste às cinco e meia da manhã, na segunda-feira. E a outra disse que... Ah, é porque é reprisado quinta às onze e meia da noite, né? E segunda às cinco da manhã. Isso. E tem outra que ela disse que vai fazer academia, essa é do Rio de Janeiro, que ela faz academia às cinco horas da manhã, ouvindo a Monja Coelho na Rádio Mundial, na Rádio Vibe Mundial. Vibe Mundial. É na esteira com a Monja. Eu estou na esteira de manhã. Agora eu preciso ir para essa esteira também, viu? É, aqui do Rio de Janeiro, a Fernanda está dizendo gratidão, Nilo e Monja, Zem para Distraídos e meu parceiro. Está vendo? Foi uma joia, realmente foi uma joia. A gente nem esperava, quando tivemos a ideia de fazer, que ficasse tão bom. É que o Nilo realmente foi pesquisar, e ele cada vez... Eu estava começando a fazer programas na rádio, e às vezes falava uma palavra em japonês, que para mim é muito comum, e ele falava, espera aí, explica, explica. Então, o livro ficou realmente bem didático. Quando o André Fonseca, que era nosso editor lá na Planeta, viu o livro e falou assim, Monja, eu não sei se vai dar certo, porque esse livro é quase que um compêndio sobre o Zen Budismo, mas é o que deu mais certo até agora, viu? Tem sido muito sucesso, e tem sido muito bom, porque explica o que é o Zen Budismo, e nos estimula a prática. Não é uma teoria, sabe? Não é um livro só de teoria que você toma nota, explica os termos, explica os ensinamentos do Zen, os ensinamentos de Buda, mas provoca o leitor a praticar, apoia no dia a dia esses ensinamentos. E é por isso que as pessoas falam, transformou minha vida, está transformando a minha vida, continua me transformando. É isso aí. E o canal Mova também vai estar lançando agora, novos cursos online, eu não sabia o que ele dizia, E-A-D, é ensino à distância, eu não sabia, eu falei, o que tem esse E-A-D, E-A-B? Então vai ter ensino à distância também, a gente está fazendo vários cursos, podcast, parece que agora está na moda o podcast, né? Toda hora falando podcast disso, podcast daquilo, é uma coisa que pegou mesmo. Amanhã e depois de amanhã, vocês nem sabem quantos podcasts eu vou ter que ir. Por causa do lançamento do livro, a editora falou com tanta gente que eu vou passar o dia inteiro em podcast. Em podcast, produzindo podcast. Produzindo podcast. Mas é pela facilidade que você tem de ouvir a hora que você quiser, no lugar onde você estiver, é um arquivo, né? Então você pode lançar a mão disso no momento que você quiser, e sem ter o arquivo físico, né? É verdade. Que ocuparia um espaço gigantesco. Tem uma senhora que está fazendo, que eu encontrei lá no nosso evento em Mendes, e que ela está fazendo o curso online do canal Mova, e ela dizia, sabe o que é bom, monja? Que eu posso ouvir as aulas várias vezes. É. Porque quando a gente vai numa aula pessoal, você só ouve aquela aula, né? E eu não deixo gravar as aulas, porque é para a pessoa... Agora, quem tem aula já gravada, que vem prontinha, ela pode ouvir várias vezes. Então, vantagens, vantagens e desvantagens, né? Não tem... Quando as pessoas me encontram, elas dizem assim, nossa, eu te conheço tanto, mas eu sei que você não me conhece. É engraçado isso. Não, mas eu acho que a maior vantagem disso tudo é ganhar a didática, né? Porque a senhora mesmo, outro dia, falou, a gente repete, a gente bate na mesma tecla, porque a educação acaba sendo isso, né? Você reforça constantemente os conceitos. Então, é boa, a repetição é boa, as novas abordagens estão sobre o mesmo tema também, né? Já vi um mestre no Japão, aqui no nosso mosteiro, que ele, a vida toda, deu aula sobre uma frase, que era a primeira frase de um texto, que diz assim, a coisa mais importante para o ser humano é clarificar o que é vida-morte. A sua existência inteira, o tema da sua frase, da sua palestra, eram essa, mas ensinamentos mais variados. Porque às vezes a gente pensa, eu vou ler muito, eu vou estudar muitas coisas, mas não se aprofunda em nenhuma delas. E se você pegar, o que é a vida-morte? O que é isso? O que estamos fazendo aqui? Que sentido tem? Ou que sentido podemos dar? Ou como podemos viver? Esse é o ponto principal, e eu acho que o Zen aponta muito nessa direção. Como que você está vivendo? Como que você está falando? Como você está se mexendo? Como é que você toca pessoas, objetos? Se houver respeito em tudo que você faz? Se houver ternura, carinho e sabedoria? Vai muito bem. Por isso que eu insisto, não é ser bonzinho, é ser adequado, né? O que é adequado às circunstâncias? E às vezes, com uma criança, você tem que até falar um pouquinho mais bravo, né? Não, faça, não faça, mas não é que você odeia, porque você quer bem, está educando. Tinha um filho de um monge do tempo, chamava Isami Tiba, ele escreveu vários livros, e um deles ele escreveu, Quem Ama Cuida, né? É quem ama educa, né? Quem ama educa, é isso mesmo. É que tem um erro de português gravíssimo no texto, no título, né? Porque, na verdade, não existe a vírgula que tem na frase, né? Porque quem ama é o sujeito, e educa é o verbo. Então, entre verbo e sujeito, não se tem vírgula, né? Mas a capa do livro estampa ali, quem ama, vírgula, educa, o que eu acho assim, né? Infelizmente, a editora, a editora mancou. Foi um erro. Mas a ideia é esta, né? Sim. Que quem ama vai cuidar, vai educar. Sem vírgula. E é a mesma coisa. E é interessante isso, quando você cuida de alguma coisa, educar no sentido, eu cuido de uma planta, de um bichinho, você podia não ter nenhuma afetividade, mas vai criando afetividade também, né? É, quem já teve aquário sabe disso. Não é, Nilo. Muito bem. Roche, chegamos à reta final do programa, e a Neri nos escreve aqui que ela esteve no Rohatsu Sesshin. Terminou quando? Ah, o Rohatsu Sesshin, nós fizemos de 1 a 8 de dezembro. E no dia 9, o pai dela faleceu pela manhã. Olha só. E ela pede uma bênção para toda a família e eu peço que a senhora estenda uma bênção para todos nós. Então, que seu pai, Neri, eu não sei qual é o nome dele, mas que seu pai esteja em paz e tranquilidade. A nossa vida e a de todos nós é uma passagem muito breve aqui. O que nós podemos deixar de herança e o que nós podemos fazer pelo bem de todos os seres. Sair um pouquinho do nosso eu menor, do egoico, e pensar nesse coletivo, nesse grande eu, como ter mais respeito, amor, carinho, cuidado por toda a vida da Terra. O nome dele era... Você escreveu aí, não? Não, a Neri não nos informou o nome do pai. Não importa mesmo se é o nome. O pai de Neri que receba as bênçãos de todos os Budas e esteja na paz de Nirvana. Também? Hiroshi, Dani, de Estrasburgo, está em separação do pai dos filhos, pede uma bênção especial também para ela. Dani, se você está numa fase de divórcio, de separação, primeira coisa é respeito. Nunca fale mal do seu companheiro para os seus filhos. Os seus filhos têm que respeitar e amar o pai e fazer com que este homem seja um bom pai cabe a você. E você seja uma mãe excelente que vai ensinar a seus filhos que embora o casal tenha dificuldades de manter-se unido, o amor pelos filhos jamais esmorece. E é por amá-los e por querê-los bem que vão morar em casas separadas, mas que sejam amigos, que sejam fraternos, que se compreendam e se respeitem. É assim que o amor começa e que o relacionamento pode continuar separado, mas amoroso. E as bênçãos a todos aqueles e todas aquelas que nos acompanharam neste programa. Que a sabedoria perfeita e a compaixão ilimitada estejam sempre em suas decisões. Que os méritos de nossa prática se estendam a todos os seres e que possamos nos tornar o caminho iluminado. E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL